Música Aquele pão Que ela chama o povo do quadril Eu já falei pra Maria que namora sem futuro Namora com um padeiro Se pagueira é um fom duro Eu já me chamo de consorso Passa-se o pão Eu já me chamo de consorso 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 Eu já me chamo de consorso